Grande novidade na conta dos aposentados e pensionistas do INSS, o novo pagamento de R$ 1.840 está liberado e o saque autorizado para você que é aposentado, pensionista ou beneficiário de prestação continuada. Uma notícia muito boa para beneficiários da Previdência Social, como aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Isso todos, pois os beneficiários em questão vão ter direito agora a um novo pagamento, a uma nova liberação de R$ 1.840. E não se preocupe, isso não se trata de um projeto ou uma promessa. O valor já está divulgado até mesmo no Diário Oficial da União e disponível para contratação e solicitação de você que é aposentado ou beneficiário da Previdência Social. O novo pagamento já está liberado na conta e você vai entender a partir deste boletim informativo desta live como receber e quem vai ter direito a este novo benefício, esse novo valor que vai estar na sua conta, basta você solicitar. Uma notícia muito importante, acaba de sair para beneficiários da Previdência e é claro que eu já estou chegando aqui trazendo para vocês atualizações e as últimas informações da semana. Antes de mais nada, eu quero pedir duas coisas aqui para iniciar a nossa live, é claro você que está me acompanhando. A primeira é que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. A segunda coisa que eu quero perguntar aqui e pedir para você é que você comente aqui no nosso canal, aqui no nosso vídeo, de onde que você está me acompanhando neste momento. Então já participa aqui da nossa live nos comentários, comenta qual que é o seu nome e de onde que você está me acompanhando ao vivo neste exato momento. Pessoal, uma notícia aqui muito importante foi divulgada, nós vamos acompanhar a partir desta live de hoje como vai funcionar o novo pagamento para beneficiários da Previdência Social. Nós vamos acompanhar aqui quem tem direito a este novo valor de R$ 1.840, eu tenho certeza que a lista de recebimentos aqui vai surpreender os beneficiários. Como vai funcionar a liberação do valor, como vai funcionar a liberação para quem é aposentado e pensionista, como vai funcionar para quem é beneficiário do BPC. E também eu vou trazer aqui uma informação extra para você que é aposentado sobre o novo crédito sem juros liberado para aposentados, liberado para pensionistas e também para quem recebe o BPC e renda mensal aqui do INSS. Uma notícia muito importante, você já viu que a nossa live de hoje está completíssima, por favor não perca nenhum detalhe, acompanha comigo até o final e é claro que nós vamos começar aqui a nossa live já a partir desse momento. Para começar então, é claro, quero agradecer aqui a Elaine Mendes de São Bernardo dos Campos, Estelita Vasconcelos de Maceió, Lagos e Elia Mendes de Caratinga de Minas Gerais. Obrigado por vocês estarem participando aqui, quem ainda não comentou já aproveita para deixar o seu nome e a cidade de onde está me acompanhando neste momento. Bom, pessoal, vamos acompanhar então essa informação, é muito importante, uma notícia muito boa, acaba de sair para beneficiários da Previdência Social. Isso pois todos os beneficiários que eu citei desde o início do vídeo, né, têm direito a uma nova liberação de R$ 1.840,00. E como eu trouxe para vocês, não se trata de um projeto ou uma promessa, né, o valor já está divulgado no Diário Oficial da União e disponível para solicitação de todos os beneficiários. Mas então, sobre o que se trata este novo pagamento, quem tem direito ao valor de R$ 1.840,00? Então, para começar aqui o nosso boletim informativo, nós vamos começar com a informação com certeza mais importante, né, é que quem tem direito ao valor de R$ 1.840,00, primeiramente, são os aposentados, são os pensionistas, olha só, os beneficiários do benefício de prestação continuada e outros demais beneficiários da Previdência Social. Uma notícia muito importante, tá? A liberação do valor de R$ 1.840,00, ela funciona de forma diferente para beneficiários do BPC Loas e também aposentados e pensionistas. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que quem recebe o BPC Loas tem uma maneira de liberação deste pagamento. Quem recebe aposentadoria ou pensão tem outra maneira. Então, por isso é muito importante você acompanhar a nossa live, porque eu vou trazer aqui essa informação. É óbvio, adiantando aqui para todos vocês, essa liberação de R$ 1.840,00 se trata de uma novidade no empréstimo consignado do INSS, né? Eu já trouxe aqui os vídeos explicando as mudanças que nós tivemos. Então, é muito importante você prestar atenção e acompanhar aqui comigo e entender que são novidades nos empréstimos consignados. Então, você que é aposentado, que está na espera aí de empréstimos consignados de qualidade, né? De facilidade também para você que é beneficiário ou você que está pensando em contratar ou até mesmo já tem contratado, essa informação é para você. Para você que não gosta de empréstimo consignado, então, eu já deixo adiantado aqui que a informação que nós acompanharemos é sobre este assunto, sobre esta mudança. Então, vamos acompanhar como vai funcionar a liberação de R$ 1.840,00 para os aposentados e pensionistas. Lembrando que é diferente a forma para quem recebe o BPC. Põe na tela aí, editor. Aposentados e pensionistas podem comprometer até 35% do seu salário com a contratação de empréstimos consignados, sendo então uma parcela mensal de R$ 462,00 ao mês, com juros de 1,84% ao mês, que nós tivemos redução, liberando um total de R$ 18.800,00, aproximadamente, em 84 parcelas. Além do empréstimos, aposentados e pensionistas podem comprometer mais 5% do salário com o cartão de crédito consignado, o famoso RMC. Pessoal, a taxa de juros do cartão de crédito consignado também foi reduzida recentemente, com um novo limite de 2,73% ao mês, liberando R$ 1.320,00 em dinheiro, com um adicional de R$ 520,00 em crédito para compras. Outros 5% podem ser comprometidos com o cartão benefício do INSS, que também libera R$ 1.320,00, assim como o RMC, e R$ 520,00 em crédito. Então, vejamos aqui, pessoal. Se o cartão libera R$ 1.320,00 e o crédito do cartão libera R$ 520,00, e isso totaliza R$ 1.840,00 por cartão disponibilizado para quem é aposentado e para quem é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Pessoal, o que eu tenho que salientar e deixar bem claro aqui para vocês? O meu intuito é ajudar os aposentados e ajudar os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social aqui com informações. Então, eu estou trazendo informações referentes a mudanças no empréstimo consignado, mas é muito importante você prestar atenção e entender, pessoal, que empréstimo, seja ele consignado, empréstimo pessoal, empréstimo até mesmo do cartão de crédito, são as formas mais fáceis do pessoal se endividar. Então, você precisa entender que praticamente 80% da população brasileira já está endividada. e você utilizando cartão de crédito ou empréstimo é a forma mais fácil de você acabar se endividando. Então, tenha muito cuidado antes de realizar um empréstimo consignado ou a contratação de um cartão de crédito consignado, porque se você não tiver o mínimo de cuidado, o mínimo de estudo referente às suas finanças, você pode estar se endividando muito. Então, presta muita atenção, principalmente com o cartão de crédito. Os juros, se você atrasa a primeira parcela, pessoal, é altíssimo, principalmente do cartão. Então, é muito importante você prestar atenção. Mas, enfim, nós tivemos aqui a liberação, R$1.320 por cartão, mais R$520 em crédito, totaliza R$1.840 por cartão para quem é aposentado, para quem é pensionista. E para quem recebe o BPC, presta muita atenção, daqui a pouquinho eu já vou falar aqui sobre o novo crédito sem juros para aposentados. Para quem recebe o BPC, a liberação funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Põe na tela aí, editor. Os beneficiários do BPC Loas, por sua vez, podem comprometer 30% do valor mensal do benefício com a contratação do empréstimo consignado INSS, com parcelas de R$396, juros de 1,84% ao mês e liberando até R$15.700 no mesmo número de parcelas. Para o cartão de crédito consignado, beneficiários do BPC Loas também podem comprometer 5% do seu salário com a mesma taxa de juros de 2,73% ao mês e liberando os mesmos R$1.320. Além dos R$1.320 em dinheiro, o cartão também libera os R$520 em crédito, igualmente para aposentados e pensionistas, totalizando assim uma liberação então de R$1.840, também para você que recebe o BPC Loas. E para finalizar aqui com uma informação bem rápida referente ao crédito sem juros, é que vale lembrar você que é aposentado, você que é pensionista ou beneficiário de benefício de prestação continuada, se você solicitar o seu cartão e conseguir o pagamento da fatura do cartão sem nenhum atraso, os R$520 liberados de crédito para gasto no cartão de crédito, seja ele RMC, o cartão benefício ou o cartão de crédito, não há taxa de juros nestes gastos. E foi justamente o que eu falei. Se você acabar atrasando o pagamento da primeira parcela, digamos assim, da sua fatura do cartão de crédito, você vai acabar se endividando. Então presta muita atenção, se você pagar a sua fatura sem nenhum atraso, você não tem pagamento de juros, você vai pagar somente até os R$520 que você vai poder utilizar neste cartão. Então é muito importante você, se você for fazer uso desses cartões, a não atrasar o pagamento da sua fatura, porque a taxa de juros do cartão de crédito é muito alta e pode ocorrer no endividamento excessivo do aposentado, do pensionista ou do beneficiário de prestação continuada. E não é isso o intuito aqui do vídeo que eu estou trazendo. Não é para que você faça a contratação para se endividar. E claro, se você fizer a contratação é porque você está necessitado e deve, obviamente, estudar aí as suas finanças, entender como está o seu dinheirinho para acabar não se endividando e fazer com que o empréstimo acabe até mesmo ajudando você no final das contas e não atrapalhando. Tá certo, pessoal? Deu para entender aqui o benefício que a gente falou aqui dos R$1.840,00. É o benefício que vai ser liberado através do empréstimo consignado, juntamente com a liberação do cartão de crédito, que pode somar aí até R$1.840,00 para cada beneficiário. Uma notícia muito importante aqui e é claro que você deve se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo para que muitos outros aposentados fiquem cientes e fiquem por dentro dessas mudanças importantíssimas. Eu desejo para você um excelente dia. Muito obrigado por acompanhar nossa live ao vivo até o final. Um grande abraço e tchau, tchau!